O que está a atuação do Ministério Público com relação a tantos casos de violência contra a mulher? Então, esse é um problema também que nos preocupa muito, não à toa. Nós duplicamos todas as promotorias com atuação nas varas da Maria da Penha. Nós temos promotores valorosíssimos fazendo um trabalho cotidiano. Se você olha hoje as filas de processos de promotores com atuação na área criminal, com certeza os promotores das varas que atuam nas varas da Maria da Penha, eles têm um volume de processo expressivo. E o que o Ministério Público tem feito no sentido de melhorar a nossa atuação é buscar a capacitação ainda maior dos nossos colegas que estão nessa frente, estruturar as nossas promotorias com agentes técnicos, com estagiários, para subsidiar o trabalho do colega promotor. E, claro, discutir questões que guardam relação com o Estado brasileiro, porque nós não vamos acabar, nós não vamos por fim à violência doméstica apenas dando andamento nos processos que estão na justiça. A violência contra a mulher é um problema social, é um problema que precisa ser olhado pelo Estado brasileiro, enfrentando mazelas sociais que são expressivas, como as desigualdades, como esse ainda conceito e definição machista de sociedade. A sociedade ainda nossa é muito patriarcal e isso dificulta o olhar que a mulher merece ter sobre ela, que é um olhar de igualdade, de isonomia, de equidade.